Torita Alemãe Torita Alemãe Torita Alemãe Torita Alemãe Do doce no ouro Vais comendo o teu cão Por aqui Por aqui Tem machado no beat Elástica resta no pé Me mata de suco bebe Se pendura mais de fogare Trabalha comigo na cama é toma Ai trabalha, ai trabalha, ai trabalha Ai trabalha, ai trabalha Ai trabalha, ai trabalha Ai trabalha País tá bom Empregou aqui tá difícil Bebe o culanga e trabalha Bebe o culanga e trabalha Ai trabalha, ai trabalha Ai trabalha, ai trabalha Plotonda no DJ stop Carrega o portão da drena Calice Boy DJ Suculene Comé o culo te faz elar Comba, ocama. Se encaixa na dança Pela lumaDE se encontra palha Não se atrapalha, bebe E se atrapalha bebe Você não sabe o que é que é prembé Science Buké É o menor! Aí trabalha! Sabala, ué, sabala! Sabala, ué, sabala! Sabala, ué, sabala! E o lastinho que não está escurando bem Me mata de suco, bebe Se pendura, mas defagar e Trabalha comigo, nada me toma Aí trabalha! 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 Agode tua, agode tua, agode tua Abre a onda! E trabalha, abre a onda! E trabalha, trabalha, trabalha É ojéás! É ojéás! Era me neném que trabalha Maia, me coto trabalha Carla, me neném que trabalha Et banda, me coto trabalha E as tixas, esta Brava Mi mata de sucu bebe Prendura, mas de pagari Trabalha comigo na arca me toma Aí trabalha, aí trabalha, aí trabalha, aí trabalha, aí trabalha, aí trabalha Aí está bom, emprego aqui pra difícil Bebe o culão e trabalha, bebe o culão e trabalha Aí trabalha, aí trabalha One, 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 one